Meus amigos, uma família moradora do bairro Custódio Freire viveu momentos de pânico nas mãos de assaltantes na madrugada de ontem. Com medo, as vítimas não quiseram gravar entrevista, mas cederam fotografias que mostram a bagunça feita pelos assaltantes. Coloca as fotos. Mostra as fotos. O proprietário da casa que trabalha no SEASA viu pessoas estranhas rodando a residência e, segundo ele, chegou a ligar para a polícia antes de sair para trabalhar. Mas nenhuma roda policial, nenhuma patrulha foi ao local. Assim que o homem saiu de casa, por volta das três da madrugada, três da madrugada, três homens invadiram a residência onde estavam apenas sua mulher e a filha do casal de quatro anos. Os assaltantes renderam a mulher, roubaram objetos de valor e dois mil e quinhentos reais em grana, em espécie. A mulher ainda foi agredida com a faca durante a ação. Segundo informações, outra casa foi assaltada na mesma madrugada no bairro. Os moradores do local pedem mais segurança, pois estão reféns da violência. Estão reféns do medo. Olha só, você acompanha as fotos. Acompanhando as fotos. Causaram o maior pânico, meteram terror na mulher e na criancinha de quatro anos. Na verdade, pelo menos três casas, nesta madrugada que aconteceu esse assalto aí, pelo menos três casas foram visitadas pelos ladrões. Pelos ladrões, a polícia tem que fortalecer o patrulhamento, o policiamento, o patrulhamento na região da custódia Freire, que não tá brincadeira. Lá não tão roubando o sol, porque ficar longe é quente. Lá não tão roubando o sol, porque ficar longe é quente.